Estúdio Anamix Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação Fabiano Bailandense Produções Eu não acredito não que você esqueceu de mim Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor Eu gostava tanto assim, você gostava muito mais De mim, agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais e não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu curti demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo tá escondidinho no seu coração Mas você não me olha mais e não me dá mais atenção Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Eu acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor, eu curti demais do teu sabor Agora eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades Arroba Estúdio Ales Arroba Estúdio Ales Produções Saudade é companhia De quem tá só Tipo dor de cólica Só que tirou Eu tenho dó, eu tenho dó De todo mundo que ficou só Eu tenho dó, eu tenho dó Que pega fogo, voltou pro copo Cê falou que eu senti saudade Mas que precisava respirar Toma isso a realidade Tô tendo asma só de me lembrar Cê falou que eu senti saudade Mas que precisava respirar Toma isso a realidade Tô tendo asma só de me lembrar Tô tendo asma só de me lembrar Não dá pra ter saudade e respirar Saudade é companhia De tentar só Tipo dor de cólica Só que tirou Eu tenho dó, eu tenho dó De todo mundo que ficou só Eu tenho dó, eu tenho dó Que pega fogo, voltou pro copo Cê falou que eu senti saudade Mas que precisava respirar Toma isso a realidade Tô tendo asma só de me lembrar Cê falou que eu senti saudade Mas que precisava respirar Toma isso a realidade Tô tendo asma só de me lembrar Oh, 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 oh Tô tendo asas só de me lembrar Oh, 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 oh Não dá pra ter saudade de respirar É tarde, tem Ouve um carro A música que lembra você Do teu sorriso Do seu corpo lindo E meu telefone Mil mensagens pra você Visualizou, não respondeu Liguei, não atendeu Será que me esqueceu? Sigo acelerando rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção A mais de 100 por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Preciso de uma chance Ouve um carro A música que lembra você Do teu sorriso Do seu corpo lindo E meu telefone Mil mensagens pra você Visualizou, não respondeu Liguei, não atendeu Será que me esqueceu? Sigo acelerando rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção A mais de 100 por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance Sigo acelerando rumo ao teu coração Tentando ultrapassar a tua decepção A mais de 100 por hora querendo teu perdão Eu preciso, preciso de uma chance 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 Ouve um carro Me abraçar Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver 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 Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou Se tudo esfriou Se tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou Um som que você gosta de ouvir Deixa eu viver Deixa eu viver Se eu morri Deixa eu viver Se eu morri Se eu morri Se eu morri Se eu morri Que me acalma Se tem alguém Que me acalma Meu desejo E me leva E me leva A gente faz amor A gente faz amor Se eu morri Hoje eu queria ser Seu espelho Seu espelho Queria ser Quem é seu segurança Da boate Pra falar Ingresso desgotado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você Se as amigas vão você A pergunta que ele vai fazer Você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Quer ser das amigas A bebida da bolsa Emílio tá falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Moça, nessa hora que cê vai sair feito louca Se acerta a bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça É fácil Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Se acerta as amigas da bebida da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Se acerta as amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Siga nossas redes sociais E fique por dentro das novidades Arroba Estúdio Anamix Falar que não quer mais agora é fácil Olhar nos olhos e dizer que acabou Que não tem fogo Que não tem fogo mais na nossa cama Que até o nosso beijo Esqueciou Noite e mar Vou me surpreender Eu morro de saudade desse seu sorriso Do jeito que você fazia amor comigo Vou sofrer tentando te esquecer Eu vou sofrer, mas vou te esquecer Eu morro de saudade desse seu carinho Do jeito que você fazia amor comigo Vou sofrer tentando te esquecer Eu vou sofrer, mas vou te esquecer Cuidado pra não se arrepender Sabe, na tese Noite e mar Vou me surpreender Porque para mim não é assim Eu morro de saudade desse seu sorriso Do jeito que você fazia amor comigo Vou sofrer tentando te esquecer Eu vou sofrer, mas vou te esquecer Eu morro de saudade desse seu carinho Do jeito que você fazia amor comigo Vou sofrer tentando te esquecer Eu vou sofrer, mas vou te esquecer Cuidado pra não se arrepender Cuidado só pra não se arrepender Eu vou sofrer tentando te esquecer Eu vou sofrer tentando te esquecer Eu vou sofrer tentando te acertar